Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui em mais um encontro aqui em São Paulo, de frente ao Carrefour Carrefour está aqui, na praça, eu esqueci o nome da praça rapaziada, mas assim, o importante são os carros Tem bastante carros aqui da GM, e bora lá, dá uma olhadinha, fiquei batendo papo aqui, não gravei para vocês A galera já está indo embora, então eu tenho que correr aqui e mostrar para vocês Mas vamos ver os carros que estão muito legais, estava tão cheio aqui que o nosso carro ficou até aqui, no meio da rua Mas a galera agora está indo embora, então agora está tranquilo para colocar o carro nas vagas Galera ali curtindo o churrasquinho Aqui o carro do tio boy, nós sempre estamos mostrando para vocês Esse aqui é o carro do nosso amigo César, o barulhento, ele chega causando aqui no encontro Aí você fala, pô Leandro, é um encontro de GM, o que o Volkswagen está fazendo? Ele tinha um GM antes, tinha um Astra, mas aí, infelizmente nos abandonou Mas está com um golzinho aqui, turbão, barulhento, do jeito que a galera aí gosta né Entendeu? Você cometeu um pecado velho Você estava restaurando Caracolzão ali, top hein, top E aí E aí Eu acho que já é... Eu não sei o que é que já é... Eu não sei o que é que já é... 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 Eu busco a suspensão... A traseira... É... A gente vê lá... É... Top né rapaziada... Isso aí ó... Aqui a galera vendida... Acessórios... Para painel de... Vectra... Serve pra Astra... Pera aí ó... Chegou o último cara aqui ó... Agora o pessoal tá indo embora... Não não... Vamos embora não... Pode ficar... Já acabou de chegar no pote... E aí? Eu falei pra ele colocar... Coloca o carro lá atrás do meu... Pra gente fazer uma cena legal... Já vou por lá agora... Já vai por lá agora... Brunão galera... Gente fina demais ó... O Brunão... Com o carro igualzinho o nosso... Mesma cor ó... Só que o nosso é... O hatch dele é sedã né... Vamos mostrar... Vamos mostrar... Olha que legal... Olha que legal... Vamos mostrar... Vamos mostrar... Vamos mostrar... Vamos mostrar... Um... Aí ó... O Sonic também tá aí ó... Muito bacana né... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá filmar... Tem bastante coisa legal aqui, rapaziada. Muita coisa legal pra vocês. Isso aqui a gente já mostrou no canal algumas vezes, esse astro. Hoje tá muito bacana aqui, galera. Tava lotado. Eu esqueci o nome dessa praça, mas depois eu vejo e falo pra vocês. Olha, isso aqui é raro de achar, hein, galera? Olha só. Ah, mas é. Qualidade, né? E... E aí? Eu acho que tem mais um aqui, ó. Legal, né? Só que aqui deixa de ser raridade, porque aqui tem bastante hoje. Olha só esse branquinho, coisa mais linda, rapaziada. Prata, nossa, muito legal aqui. Olha esse amarelo. Nossa, fica bonito, né, rapaziada? Com aerofole. Eu acho bonito. Eu gosto. Muito legal. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo esses carros em encontro. Olha que legal, o volante é igualzinho do VEC, do Astro, olha. Gente, é o mesmo volante do Astro. Que legal. Muito legal, rapaziada. É o rapido. Não, é o rapido. Isso aqui estava lotado, rapaziada. Estava lotado. Aqui a galera já... A maioria foi embora. Olha que legal, rapaziada. Desse astrinha do dia a dia e tem uma polêmica, tem uma história aqui atrás desse Astro. Inclusive a proprietária desse Astro é a Natália. E ela estava contando que ela até apareceu na Quatro Rodas. E gerou uma polêmica aí. Porque ela saiu de um Sandero RS para um Astro. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela. Bem legal a história dela. E ao mesmo tempo chata, né? Porque o pessoal pegou muito no pé dela por causa disso. Mas está aí, ó. Com uma astrinha. Ela está adorando o carro. Ama o carro. E vou chamar ela para a gente bater um papo aqui. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Foi com você? Não acredito. Foi com você? Então, rapaziada. Essa aqui é a Natália que estava falando para vocês. Olá, galera. E eu estava contando. Você teve uma polêmica com o seu nome. Porque você substituiu o Sandero RS pelo Astro. Virou a maior polêmica, gente. Porque foi o público do Sandero RS contra o público do Astro. Daí todo mundo começou, não, porque o Sandero é ruim. Não, o Sandero é melhor que o outro. Mas o maior problema foi que as pessoas não aceitaram eu pegar um carro de quase 20 anos para rolar no dia a dia, para economizar com seguro e PVA e revisões, né? A manutenção desse carro é bem em conta. E você acha, peça com facilidade. É um carro que, quem conhece, sabe que é um carro que não é de quebrar. É muito raramente dar algum problema mais sério. E eu estou amando o carrinho, ele é 2.0, bem completinho. Já veio com mídia, né, dos donos anteriores. Tem ar-condicionado, direção hidráulica. Fiz pequenas manutençõezinhas nele, a questão do radiador. Mudei também o escapamento. Nós arrumamos o aparelho de som. Poucas coisinhas, gente, mas está impecável. E aí, o que você acha? Está gostando dele mais que o Sandero RS? Olha... Se tiver ali, já está a ponta, cara. Eu posso dizer assim, que eu gostava muito do Sandero RS, porque é um carro que anda bem, e eu gosto de andar, né, com o carro correr. E posso dizer que eu não estou sentindo tanta diferença, né? Eles andam muito parecido. Os ambos são um carro bem, assim... Como posso dizer? Ah, ele é mais dinâmico, né? Ele vai, ele corre. Enfim, está bem parecido. Não estou com tanta saudade do RS. Só chorei duas vezes, só. Quando eu vendi. Mas é isso. Mostra aí para a galera, então. E eu espero que vocês gostem. Mas é um carro que vale a pena, né? Como você falou. Até pela economia. Não só pela economia, mas você está com um senhor carro. Tanto igual o Sandero RS. Exatamente. Fora isso, o que me chateou no Sandero RS é que em 10... Não. É que em um ano, eu perdi mais de 10 mil reais com ele. Só em desvalorização do carro. Daí você soma os 10 mil que você perdeu. Aí de tabela FIP, mais do que você gasta. Que era quase 10 mil também que eu gastava com... Meu seguro era 4 mil e pouco. O IPVA 3 mil, mais o licenciamento, né? E a última revisão dele foi quase 4 mil. Peguei a mais completa que eu tinha, enfim. Faz as contas aí, galera. É quase o valor do carro. E assim, fiquei sabendo que ela tem Opala, galera. Olha que legal. Olha um pouquinho do Opala pra nós. A galera ficou preocupada. Ah, ela é louca de pegar um carro desse. É... Não é bebe demais. Só que, gente, eu tenho um Opala. Eu já estou acostumada com carros com consumo mais elevado. Então, assim, isso não é um problema pra mim. O Opala tá na minha vida já faz 7 anos. Ele é um 7,6. Depois, se quiser, pegar umas fotinhos. E no momento eu não vim com ele aqui porque eles estão na oficina. Mas... Agora a família tá completa aí. Tá legal. É isso aí, galera. Obrigadão pela... Obrigada. E é legal até pra esclarecer a galera que curte você. Se você quiser falar sobre o seu Instagram, galera, ela é bem conceituada aí nas mídias, né? Que vergonha. Menos na última reportagem. Mas aí fala pra galera o seu Instagram. Seu Instagram, canal no YouTube, TikTok, é tudo a mesma coisa. Arroba, na, com H, opaleira. Ai, ó. Legal, galera. Acompanha lá. Acho que a maioria vai conhecer quando ver você assim, né? Ai, gente. Nem vem preparada pra isso. Mas é isso aí. Brigadão aí. Obrigada. Participação aí. Legal, né, rapaziada? Aí, ó. Você tem gostado do astrinho. Uma astreira igual nós aqui, ó. O apelido dele é a Bagueira. Você pegou a referência? Não, não. É a Pantera do Mogli. Ah, ó. É só coisa... Nostalgia aqui, gente. É isso aí. Brigadão, viu? Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Olha isso aqui, ó. A astrinha dela. Muito bacana, né? Eu vou pôr o nosso do lado dele. Falei pra ele pôr atrás e não colocou. Ô, Bruno, não. Eu, hein. Espera aí, rapaziada. Deixa eu pôr o meu ali e a gente filma. Vai ficar legal. Espera aí. Esse amigo da Quintana também tá aqui no encontro. Vamos mostrar a cena lá. Vamos mostrar a cena. Olha que legal. Os dois caldos da mesma cor. Ah, essa aqui nós filmamos. O que eu gostava no Drincar, né? Acho que é isso. O nosso está com uma hora esportiva. Perto do suspensão a arco. Fica até altão, né? Muito legal. Mas vocês viram que legal que fica a cor, né? No sol refletindo. Muito legal. Isso aí, rapaziada. Ainda vou correr aqui porque eu demorei um pouco pra gravar. Peço desculpa a vocês. Tá aí, ó. A galera tá aí, ó. Essa cor que a gente vem diferenciada, né? Legal pra caramba. Bem diferente a cor. Legal, hein, rapaziada. Vamos lá. Tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês. Ah, esse daqui nós gravamos também, ó. Que legal. Do Robson. Bração Robson. O Pacheco pegou um igualzinho, rapaziada. A gente faz um vídeo com eles. Rapaz, que chique. Colocou até lavador de farol. O Pacheco pegou um igualzinho, rapaziada. Mais astra, mais astrinha aqui, ó. Olha que legal esse com roda de ômega. Acho que é bacana, né? De colocar a personalidade nossa nos carros, né? Pacheco pegou. Olha que legal. Não tinha reparado nisso. É como se fosse um aerofole, né? Olha que legal. Esse já é diferente. A personalidade do dono, né? Todos com aerofole, mas diferente. Três aqui é diferente pra gente olhar. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? 0, 0, 0, não faz nem barulho galera, é mais silencioso que o meu astro, meu deus. É isso aí rapaziada, bom vou encerrando por aqui, obrigado a todos por participar aí, por estar assistindo, por estar nos ajudando no canal, e fiquem aí atentos, até o próximo vídeo que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Abraço galera, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!